Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal, como é que tá as coisas por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, apesar do meu sumiço, tanto aqui no meu canal do YouTube como também lá no meu Instagram, minha gente, eu sei que eu tô meio sumidinha e sempre eu tô recebendo mensagens de vocês, né, perguntando por que do meu sumiço, se tá acontecendo alguma coisa, se eu vou continuar com o canal, minha gente, tá tudo bem. Eu já comentei aqui, né, com vocês, quem me acompanha mais tempo sabe, quando eu não tô bem, gente, eu não consigo aparecer, não consigo pegar o celular e começar a gravar, né, fingir que está tudo bem. Não é nada assim no meu casamento e tal, é mais assim, é pessoal mesmo, minha gente, coisas minhas. Quando eu tô naqueles dias, é que eu fico mais ainda pra baixo, sem ânimo. Então, eu tava até limpando a casa esses dias, ainda peguei o celular pra filmar e quando eu começava a filmar eu não gostava, né, quando eu ia assistir aí, desistia e continuava fazendo as coisas. Eu tô sumida aqui e também tô sumida lá do Instagram, quem me acompanha lá, se você não me segue, aproveita pra me seguir, tá passando aqui embaixo, é o arroba lá da Katia, tá bom? E tem um link aqui no card de informações. Então, assim, é algo meu, minha gente, quando eu tô desse jeito, desanimada, eu prefiro estar no meu cantinho quietinha, né, e voltar quando eu realmente estiver bem, estiver 100%. E também teve até uma seguidora que falou assim, Katia, você pensa em desistir, né, do canal, do Instagram, botar assim que é pra vocês me veem melhor por conta da sombra aí, tá? Gente, assim, eu vou ser bem sincera pra vocês, vou responder essa pergunta dela, que talvez seja dúvida de muitas pessoas, né? Eu não sei se eu vou continuar compartilhando a minha rotina por muito tempo, né? É algo que hoje eu estou questionando bastante, e acho que desde o mês de abril que eu tô desse jeito, se eu não me engano. Então, eu tenho pensado, repensado, eu coloco muitas minhas escolhas nas mãos de Deus, Ele sabe que é melhor pra mim. Mas não se preocupe que se chegar um dia de eu pensar e não estar mais aqui nas redes sociais, eu vou comunicar a vocês, vou comunicar aos meus parceiros, que eu tenho parceiros aí, acho que até praticamente final do ano, vocês vão ser as primeiras pessoas a saberem, né, sobre as minhas decisões. Só que desse tempo pra cá, eu não me vejo tanto como antes, mas estando aqui, né, se é realmente isso que eu quero pra minha vida, se eu quero seguir, né, com as redes sociais, compartilhar a minha vida, a minha rotina, é um pouco cansativo, minha gente, e deixa a gente bastante esgotada. Quem é desse mundo virtual vai me entender. Então, assim, como eu falei, chega um momento que você me questiona, é isso que eu quero pra minha vida? Será que tá valendo a pena? Eu conheço pessoas aqui na internet maravilhosas. Eu só tenho que agradecer aos meus parceiros, às pessoas que estão aqui comigo, que torcem bastante pelo meu crescimento, né, mas quando você começa a se questionar, tentar se entender se é realmente o que você quer, é hora de você parar um pouco e tentar refletir, é o que eu tô fazendo, eu meio que paro e penso, entendeu? Mas vocês não se preocupem não, que se eu chegar a um dia a tomar realmente a decisão de não estar mais aqui na internet, eu comunico vocês, certo? Respondendo aí a pergunta de uma seguidora, e eu tenho certeza que também há dúvida de outras pessoas. Então, hoje é segunda-feira, eu quero muito filmar um pouquinho da minha rotina de hoje, da segunda editar hoje, pra liberar hoje. Ontem foi dia dos namorados, dia 12, eu e a Valde saímos um pouquinho junto com a Lavínia, me arrumei, minha gente, fiz a sobrancelha, pintei os cabelos, pintei as unhas, deu um bom trato, porque a pessoa aqui tava precisando. E o que eu pude organizar ontem, eu organizei pra hoje, na segunda-feira, não ficar muito pesado. Então, eu vou mostrar aí a minha organização rápida, dessa segunda, agora já é meio dia, quase meio dia e meia, e vou mostrar também um baita recebido, que chegou aqui da Mundial, pra vocês, que eu tô super empolgada, minha gente. Então, se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu conteúdo, já curte bastante, comenta, ativa o sininho da notificação, né, vem se inscrever, fazer parte da família, se você ainda não é inscrito aqui, e me acompanha, como eu falei lá na minha rede social, que é o Instagram. Certo? Então, vamos embora aí, organizar essa casa bem rapidinho, pra eu mostrar o que foi que chegou aqui pra vocês. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês logo, os produtos que eu vou utilizar, pra fazer essa organização rápida, que é organização rápida mesmo. Como eu comentei pra vocês, essa semana eu fiz uma limpeza mais pesada aqui em casa, limpei por dentro do armário, troquei lenção, então, eu só tô mantendo, né, mas essa semana ainda vai rolar faxina, e eu quero muito filmar pra vocês. Aí, no chão, eu vou passar uma vassourinha, e na cozinha e na sala, eu vou usar esse desinfetante em casa, só pra dar um cheirinho agradável. No banheiro, né, eu faço a limpeza diária, trocar o lixo, passar um paninho umedecido, e finalizo com esse Urca anti-bac, que ele extermina 99,9% dos germes e bactérias. Ele é pinho, é tipo pinho. Aí, essa semana, eu recebi um press kit da Betanin, e veio nele esses paninhos umedecidos da Esfrebon, que eu já mostrei aqui pra vocês. eles são 3 em 1, limpa, desinfeta, e seca rápido, é de álcool 70%. Então, eu vou usar ele, ele é meio úmidozinho, pra tá passando nos móveis, tá? Aí, finalizo com o luxo de amose. Mas, vai ser mais a minha mesa, o meu bufezinho do cantinho do café. E no fogão e na cozinha, veja, tá bom? Pra ficar aquela limpeza mais... mais caprichada. E é isso. I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time In a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going live Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Way back a year Pronto, minha gente, já terminei De organizar toda a casa Tô ajeitando aqui a cortina Deixa tudo limpinho, tudo cheirosinho Pensa na maravilha Aí vou mostrar pra vocês como é que ficou tudo Vou ajeitar ali pra Pegar as coisas que eu recebi Da Mundial Tá? Ai, cansei, gente Ficando velho Ai, eu faço umas coisinhas e já fico cansada Deixa eu mostrar pra vocês Como é que tá tudo limpinho, cheirosinho Ai, que maravilha, casinha limpinha, tudo de bom, né Olha só Que benção de Deus Aí eu fechei agora aquela cortina ali Porque eu também vou fechar aquela parte Hoje o dia, graças a Deus Tá de sol, então tá abertinho ali Porque pega naquele meu armáriozinho Do cantinho do café Pra levar um solzinho, né Porque nesses dias de chuva, vocês já sabem Tava mofando tudo Deixa eu mostrar logo daqui, ó Seu mobzinho Coloquei o tapete Lavei o tapete No dia que eu fiz minha faxina Na cozinha Limpei o armário Eu fui laver meu tapete Minha gente, fazia bem uns três meses Que eu não lavava, tava sujo Aí eu lavo no meu tanquinho mesmo, sabe Lavo normal E boto também amaciado Pra ficar bem macio Aí ele centrífuga E boto pra secar na sombra Fica muito cheirosinho Já fez um ano que eu tenho ele Aí o cantinho do café Essa semana eu mudei um pouquinho Só mudei as coisas de lugar Assim, a posição E também passei Acho que é óleo mineral Tanto nessa bandeja Acho que é óleo mineral, né Gente E na tampinha E até mudou Fica parecendo como se tivesse Invernizado, sabe Mas também não mofou mais não Porque Eu limpava no outro dia Já tava parecendo as manchas de mofo E como tá batendo no solzinho Aí eu deixei aberto Ó Quarto de lavinha Aí a sala Né Lá vinha e a Vatom Me esperando ali no quarto Pra assistir um filminho Que agora eu vou assistir, né Vou descansar um pouquinho Aí limpei a mesa Com lustra móveis E A cozinha Ó Toda limpinha, gente Ó o brilho do chão É Essa semana Veio uma seguidora minha Que ganhou o prêmio De um sorteio Que eu fiz lá no Instagram Aí ela foi Trouxe essa lembrancinha Pra mim, gente Ela e a irmã dela A irmã dela trouxe uma piscina Que eu inclusive usei ontem E ela trouxe essa mantegueirinha Olha que linda, gente Ó só Que faltava pra eu montar Minhas mesas Aí eu potei aqui Tá até com bolinho De lavinha Aí aqui nesse cantinho Tá as coisas de café da manhã Que vai pra mesa Quando eu vou É Tomar café Também quero fazer uma mesa Poxa mais caprichada Que tem açúcar Tem leite em pó Garfa de café, né Que agora eu também tô tomando Café solúvel Aí é só deixar a água quente Na garrafa, né E colocar o café na xícara Aí Essa semana Limpei tudo Aqui Tá tudo mofado Minha gente Limpei Passei Uma misturinha de vinagre Com álcool Tudo a olho E finalizei com lustramóveis Mas tava tudo Mofado Limpei tudo Organizei Troquei algumas coisas De lugar também Aqui na prateleira Tá assim A decoraçãozinha Com essas coisinhas Em tom de madeira E aqui embaixo A mosca Sai mosca Tá assim E essa Minha cafeteira Não tava pegando Eita Vocês lembram? Eu liguei Ela tá pegando Minha gente Vocês acreditam? Eu tenho aqui no cantinho Pra quando quiser Passar um café rápido Ali um potinho De biscoito E tá ótimo Gente Amo minhas coisinhas Tudo limpinho Assim Tudo organizada Pensa na paz Ó Então agora Eu vou pegar aqui As coisas E vou botar aqui Na mesa Pra mostrar pra você Que foi que chegou Aqui da Mundial Pera aí Olha só Ai Pensa na minha felicidade Minha gente Com esse baita recebido Da Mundial Olha só Que lindo Eu recebi Esse aspirador Três em um E também Esse fundi elétrico Ai Eu tô tão feliz Olha Esse aspirador Que coisa linda Eu tô encantada Ele é três em um Vem vários acessórios Ó Tem esse suporte aqui né Pra aspirar piso Carpete E também Tem esse aqui né Que você pode tirar Pra substituir Ou usar um ou outro Aí veio esses outros aqui Pra aspirar os cantinhos De estofados A escovinha Ele também Fica É o modo portátil Que fala Quando você vai aspirar Sofá né Solta essa parte aqui Do cabo Pra aspirar E facilitar mais ó Tá vendo Eu vou deixar o site Da Mundial Aqui pra vocês É No card de informações Eu ainda não usei ele Vou usar Quando eu for usar Eu mostro pra vocês Direitinho E falo realmente O que eu achei O outro que eu tinha Que é mais velhinho Ele é bem menor Do que esse gente Esse aqui é um lúcio Ai Eu tô louca pra usar E a panela elétrica Na verdade Eu fundi elétrica Pessoa que meia Confusa Olha só que lindo Gente Eu Quando eu vi No site Eu achei até que era menor Quando chegou Eu me surpreendi É enorme Né Já ansiosa Pra fazer aí Uma noite de fundir Chama os amigos Fazer junto com Evaldo e Lavinha Ai vem com esses Oito garfinhos Tem esse botão aqui De controle De temperatura Né Tô super feliz Minha gente Super feliz Quando eu for usar Um dos dois Eu mostro pra vocês Compartilho tanto aqui No Youtube Como também lá No meu Instagram Tá E é isso Ai muito obrigada Mundial Toda equipe mundial Aí por esse presentão Eu amei demais Então é isso Minha gente Agora eu vou me despedir De vocês Tá bom E como eu falei Conforme eu vou usando Os produtos Eu vou mostrando pra vocês Tanto o aspirador Como também o fundir elétrico Tá Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi bem curtinho Já vou editar pra liberar Hoje na segunda-feira Pra não ficar em falta Com vocês Porque já basta Semana passada Que eu liberei só um vídeo Tá Então se vocês gostaram Curte bastante Comenta Se inscreve no canal E acompanha na minha rede social Que é o Instagram Tá Então uma ótima semana Pra todos Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Meus amores Beijo Tchau 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 Tchau